Música Olha a bola, oçada na grande área, toque de cabeça GOOOOOOOL Do Serranense A chance na bola parada, a bola alçada Vem pra cima, Igor Gabriel, tá sozinho, tem velocidade, entrou na grande área, batida em cima do João De novo, olha a sobra, tá lá dentro GOOOOOOOL Da Inter de Limeira É o gol pra deixar tudo Lance Igor Gabriel pegou de primeira, ajeitando pro Fernandes na grande área, fez o cruzamento GOOOOOOOL Da Inter de Limeira A jogada trabalhada no coletivo aqui pelo lado direito, Igor Gabriel ajeitando pra ele Fernandes, que fez o cruzamento na grande área Tá perigosíssima Pra equipe da Inter de Limeira Autorizou o árbitro, cruzamento na grande área Toque de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Inter de Limeira É o terceiro E pra concretizar, pra fechar a sua participação na copinha Com cruzamento rasteiro, a bola tá viva, pegou de primeira Olha o cruzamento lá dentro da grande área Toque de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Inter de Limeira É mais um da equipe Alvinegra Da equipe do interior de São Paulo GOOOOOOOL 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 Legenda por Sônia Ruberti